Olha, o abrigo de idosos, professor Pedro Gugel, está lançando a campanha Doe um Brinquedo, Ganhe um Sorriso e alusão às festividades de final de ano. A objetiva é arrecadar brinquedos, alimentos e roupas novas e usadas que serão todas doadas às famílias do bairro Frei Damião, na zona oeste de Caicó. As doações podem ser feitas no abrigo, na Arena Beat Tênis e pelo telefone oito quatro nove nove meia quatro dois dois sete quatro quatro falar com o Rogério e essa campanha vai seguir até o próximo dia vinte e dois e as entregas acontecem no dia vinte e três. Aqui nos estudos conversam com o nosso amigo José Rogério, ele que é vice-diretor do abrigo e com a Ingrid Camille, que preside o grupo Juventude Mariana Vicentina. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama noventa e cinco. Mais uma campanha do abrigo de idosos? Mais uma campanha, né? A gente, essa campanha a gente faz ela, né, junto com a Juventude Mariana Vicentina, né? Há treze anos que acontece essa campanha, né? E a gente, esse ano, a gente não poderia deixar de acontecer e estamos trabalhando para que ela possa acontecer da melhor maneira possível. E como é que ela vai acontecer? No caso, a partir de hoje, quem quiser doar, já pode doar os brinquedos. Isso. Essa campanha a gente iniciou, né, como eu disse, há treze anos atrás, a gente achava que pensou em fazer essa, levar brinquedos para as crianças que estavam internadas no hospital. E foi tomando uma proporção tão grande que a gente começou a trabalhar com a comunidade Freire de Aminhão. Então, a gente arrecada brinquedos, alimentos, roupas usadas, a gente leva lanches, picolé, tudo. É um dia bem diferente para proporcionar um Natal menos dolorido para essas famílias que necessitam tanto. Vocês recebem que doações na campanha? A gente recebe alimentos, né, que a gente monta várias cestas básicas, a gente recebe brinquedos novos e usados, recebemos calçados, roupas usadas, recebemos também doações de, ah, eu quero fazer uma doação de cachorro-quente, de picolé. Atenção aí, o pessoal que tem fábricas aqui em Caicó, né, se quiser fazer a doação dos picolés para a gente distribuir na nossa campanha, a gente agradece bastante. Você tem ideia de quantos picolés, mais ou menos, serão necessários? Geralmente a gente trabalha com uma média de 300, né, que são 300 crianças que vão estar presentes em um evento lá. Então, 300 picolé, 300 cachorro-quente e aí por diante. Então, quem quiser doar picolé, cachorro-quente, pipoca também, né, pirulito, né, para fazer a festa da criançada, mais ou menos 300 itens. Isso, 300 itens. E você tem ideia de quantas famílias, geralmente, são beneficiadas? Olha, a gente tem essa informação junto com a dona dos anjos, que ela é moradora lá do Freire Damião. Ela passa aí uma média de 150 famílias, né, 120, que a gente, que são atingidas com esse nosso, nosso, com esse nosso projeto. Então, por isso que a gente sempre duplica, né, faz 300, 300 seixas básicas também, porque quando a gente distribui lá nessa comunidade do Freire Damião, a gente vai, parte para outra comunidade aqui mesmo do bairro, aqui, para fazer essa distribuição. Conversar agora com a Ingrid, ela que é da Juventude Bariana Vicentina. Como é que vocês participam? Vocês participam de que forma na campanha? Bom dia, Ingrid. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. A gente participa, desde o seu início, desde o início de dezembro, a gente já se empenha nessa campanha, a gente começa arrecadando justamente o que o Rogério disse, alimentos, brinquedos e roupas. Além disso, pipocas, pirulitos, confeitos. E no dia lá, a gente vai fantasiados, Rogério vai de Papai Noel e a gente tenta levar alegria para essas crianças. E aparecem vários brinquedos. Qual o brinquedo que mais aparece? É bola, é boneca? É carrinho, boneca, geralmente é isso. E a alegria da criançada é grande nesse dia. É. E para vocês, como é que vocês se sentem participando, fazendo uma ação como essa? É muito gratificante, né? Ver o sorriso das crianças nesse dia tão especial, que Natal é sinônimo do nascimento do menino Jesus. O ideal é que as oações aconteçam até a próxima sexta-feira para que dê tempo de separar, de embrulhar, não é isso? Isso. Porque a gente faz uma separação, geralmente a gente limpa quando são usados. A gente faz toda uma seleção com muito carinho para serem embalados e depois distribuídos. Rogério, interessante que o abrigo de idosos é uma instituição que precisa de ajuda, né? Sim. Mas ela também acaba ajudando outras pessoas, né? Isso, isso mesmo. Marcos, para você ter ideia, por semana, eu não vou dizer o número certo, mas quase todos os dias vão pessoas lá para receber a doação de alimento. A gente reparta o pouco que tem. Justamente. A gente segue isso que as irmãs nos ensinaram, as irmãs filhas da caridade, né? A gente recebe o que dá para a gente se manter, o restante a gente vai distribuir. Então, da mesma forma, essa campanha. Por que não ajudar essas famílias que já passam um ano inteiro sofrendo diante de tantas desigualdades? Então, a gente reserva um tempinho e, assim, como você bem disse, o pouquinho que a gente consegue fazer, a gente vai e consegue realizar um sonho ou um sorriso de várias famílias. E como é que é se vestir de Papai Noel, né? Por trás de um personagem que marca a nossa vida e proporcionar a alegria dessas crianças? É, é bem interessante. É algo que, há uns anos atrás, eu não imaginava, né? A gente estar vestido de Papai Noel. Por mais que meu pai já se vestisse de Papai Noel, mas, assim, a gente... Eu sempre fui muito trabalhar nos bastidores, mas teve um momento que tive que... Que não tinha ninguém para sair de Papai Noel e para... Voltou o Papai Noel. Justamente. Aí eu comecei a sair do Papai Noel, mas é muito gratificante a gente saber que, com um pouquinho de tempo, com um pouquinho de esforço que a gente faz, dá para melhorar, assim, fazer um dia diferente para várias famílias. Alimentos não perecíveis, é isso? Assim, como é um período curto, até os alimentos perecíveis também a gente recebe, também, que a gente armazena lá alguma frisa e no dia 23 a gente leva para fazer essa distribuição. Quem quiser doar, quais são os pontos de arrecadação? Os pontos de arrecadação. Antes disso, eu queria só falar que amanhã a gente vai fazer o dia-a-day, que a gente chama, a gente faz um dia, vai passar pelas ruas do bairro Paraíba e parte do centro, com o carro de som, todos os jovens, vai batendo na porta das famílias, pedindo doações. Então, você aí, se prepare aí, se já tiver com suas roupas ou brinquedos usados, separe, porque amanhã nós iremos passar, pretendemos passar em todas as ruas do bairro Paraíba. Ouviu o som ligado? Ouviu o carro de som, pode sair. Então, aí, vai estar um jovem lá, pedindo essas doações para a gente levar para o Frei Damião. E os pontos de arrecadação. Abrigo dispensário para o Sr. Pedro Gugel, aqui no bairro Paraíba. Arena de beat tênis, que é do meu irmão, Isaías, ele disponibilizou lá também para a gente receber essas doações. Fica ali no Penedo. No Penedo, né? Se você tem um negócio, um comércio e quer doar picolés, quer doar pipocas, confeitos, pirulitos, né? Pode entrar em contato aí com o telefone 99642 2744. Tenho certeza que a sua ação vai ajudar muitas pessoas, né? Tem um áudio aqui do ano, da nossa ouvinte Divânia. Ela é que mora lá no bairro para o Damião, né? Ela quer participar aqui conosco. Bom dia, Divânia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia a todos aí do abrigo, de idosos. Eu estou escutando aqui a reportagem e eu como moradora do bairro Frei Damião só tenho a agradecer porque já faz quatro anos que eu moro aqui e é sempre assim, é sempre uma bênção. Natal, o ano novo e durante o ano todo sempre o Frei Damião está recebendo doações para ajudar as famílias daqui. Dona Maria dos Anjos, que é uma pessoa muito caridosa, sempre está abrindo as portas dela. A casa dela para fazer esse trabalho tão lindo, né? Porque talvez tenha gente que não acredite, mas eu como moradora daqui sempre foi assim. Sempre recebendo cesta básica, roupas, brinquedos para as crianças e alimentos. Até pronto, eles trazem pronto nos dias de evento, nos dias importantes, assim, Natal, ano novo, dia da criança. Não é isso? E é uma bênção. Um abraço, Divana. Você vê o quanto a população do bairro Frei Damião é grata a ações como essa, né, Roger? Pois é. É assim, a gente não tem dimensão do quanto atinge as pessoas. Repito, são 13 anos. Não é algo que a gente está iniciando agora e não, já faz... O que nem faz para aparecer, né? Nem faz para aparecer. Jamais a gente tem essa coisa da... Eu não queria nem vir na rádio. Vou até dizer isso aí, Marcos e Alexandre. Eu não queria nem vir aqui porque, você sabe, eu fui candidato a Conselho Tutelar e não queria misturar. Aí, Carol, não, já passou a eleição, você tem que ir, minha esposa. Então, mas assim, eu não gosto muito de misturar essas coisas, não. Mas são 13 anos que a gente faz essa campanha, leva esse um pouco de alento a essas famílias que necessitam tanto. Tem mais ouvindo com a gente? Bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Danto. Eu quero parabenizar a todos dessa equipe aí. E parabenizar meu amigo Rogério. Parabéns de ter um amigo que nem você e um vizinho que nem você. Parabéns, viu, Rogério? Parabéns. Um bom dia para todos. E que Deus sempre abençoe vocês. Pela voz já para conhecer, porque não colocou o nome dela aqui. Dá, dá sim. Só pela voz eu conheço aqui. Eu acho que é uma que eu geralmente compro água, ela lá pertinho, lá de casa. Então, seja a freguiça da nossa vida aqui, já, né? Ingrid, me fala um pouco aí do Grupo Juventude Mariana Vicentina. Como é que vocês atuam? Qual é o objetivo de vocês? Marcos, a Juventude Mariana Vicentina, como o nome já diz, é um grupo mariano e vicentino. Nós seguimos o exemplo de São Vicente de Paulo, que é conhecido como Pai dos Pobres. E ele sempre nos ensina sobre ir ao pobre. Ir ao pobre é ir a Cristo. E esse grupo não acontece aqui apenas em Caicó. Nós somos um grupo internacional. Também é dividido entre regionais, provinciais, nacionais, que é internacional. E é um grupo que se tem em todo o mundo. E, no caso, são jovens que participam, não é isso? Isso. Jovens do bairro Paraíba e de qualquer bairro de Caicó? Aqui, em qualquer bairro de Caicó. E como é que é o, como é que, quem quiser participar, como é que é o ingresso, por exemplo, ao grupo? Pronto. O ingresso ao grupo não tem muito mistério. Nós se reunimos lá no abrigo mesmo, no salão do abrigo, de três horas da tarde. E você pode chegar, a gente vai te receber, a gente vai ficar muito feliz, né? Com a ida, graças a Deus, nos últimos meses o grupo vem crescendo novamente. Porque a pandemia foi uma realidade, né? E aí a gente estava se reerguendo. Que bom. Então, gente, está feita aí a campanha, né? Está feita aqui o apelo aqui da campanha de Natal, do abrigo de idosos, professor Pedro Gugel. A campanha tem o nome Doe um Brinquedo, Ganhe um Sorriso, né? E eles estão aí precisando de brinquedos, novos e usados, alimentos e roupas novas e usadas, né? Que serão todas doadas para as famílias do bairro Fridamião, na zona oeste de Caicó. Quem quiser fazer a sua doação, pode procurar no próprio abrigo. Aproveita e já visita lá o abrigo de idosos, né? Na Arena Beach Tênis, no bairro Penedo, ou então pelo telefone 849-9642-2744, falar com o nosso amigo Rogério. Quem está aqui mandando aqui um abraço para vocês é a Jacicleuma. Está aqui mandando aqui um forte abraço, parabenizando aqui pela campanha. Algo mais você quer acrescentar, Rogério? Não, eu só quero agradecer, Marcos. Você é sempre muito atencioso quando nós necessitamos, né? A gente fala com você de imediato, você já nos responde, Alexandre, no Sistema Rural de Comunicação. E quero dizer, o Natal é o momento de a gente ter essa reflexão sobre o nascimento do menino Jesus. E também a gente olhar para os mais necessitados, né? Que São Vicente já dizia, né? Os pobres são nossos mestres e senhores. Muito obrigado a todos. Ingrid, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só queria agradecer também pelo espaço, assim como o Rogério falou. E agradecer aos ouvintes por terem nos ouvidos até aqui. Amanhã vocês vão ver, vocês vão ver, percorrer todo o bairro Paraíba, né? Isso. Que horas começa o mutirão? Começa mais ou menos de 8 horas. A gente já começa a se reunir umas 7 e meia. 8 da manhã, no caso. Isso. E de 8 da manhã já saímos pelas ruas. E vocês têm uma métrica de arrecadação de alimentos? Querem arrecadar quantos quilos? Bom, uns 800 quilos de alimento. Por baixo, né? Isso. Tomara que arrecade mais, né? Sim, sim, sim. Rogério, obrigado pela sua participação e sucesso aí na campanha do Natal do Abrigo de Idosos, professor Pedro Gugel, aqui na cidade de Caicó. Para fechar aqui, o Abrigo está apresentando alguma doação no final de ano? Hoje, não. Assim, a gente está lançando aquela velha campanha que é o... Assim, os idosos, eles... Geralmente, eles têm um pedido de presente, né? Como todo ano a gente faz. Uns querem... Ah, eu quero um relógio, eu quero uma camisola, eu queria uma camisa diferente. Então, a gente vai lançar ainda essa semana essa campanha deles própria lá. Para a gente, quem quiser presentear a cada idoso desse, a gente vai ficar aberto. Hoje, nós temos quantos idosos no Abrigo? 52 idosos. De todos ser idosos? De todos ser idosos, inclusive de todos os estados, Marcos. Eles ligam para cá para ver se tem vaga. Hoje, a gente tem uma lista de espera aí de mais 16 idosos esperando vaga no nosso Abrigo. Qual é o pedido que mais lhe impressionou ao longo desses últimos anos? Dos idosos? Dos idosos. Um pedido para que alguém conversasse com ele. Uma coisa simples, que a gente, às vezes, deixa passar e na nossa correria, às vezes, os familiares desse idoso não vão visitar e ele só está necessitando de uma simples conversa. Interessante, né? Um tapa na cara da sociedade. Isso mesmo. É 7 horas e 29 minutos e já a gente volta.